Pessoal, a gente tá aqui na clínica mesmo, pede com o resgatado, a doutora vai falar do caso dele. Então, o Boa chegou pra consulta, ele tá com edema de face, provavelmente foi em decorrência de alguma briga, foi realizado a limpeza, porque tava bastante necrosado na parte de dentro da boquinha dele, tinha presença de miíase, ele retirou toda a parte necrosada e alguma parte a gente fez sulturinha, porque tava bem aberto, foi realizado com uma estrutura apenas pra fechar aquele canalzinho. Também no membro aqui, se for, dá pra ver também que tá bastante inchado, também em decorrência de briga, tá fazendo também a parte de limpeza, a gente retirou também a parte necrosada que tinha no membro, mas agora já tá melhorando. No exame de sangue que ele fez ontem apareceu infecção, então já tava dando tratamento com antibiótico, e também antibiótico e analgésico pra dor. Mas, no mais, ele tá bem, agora devemos aguardar como que ele fica com a resposta do tratamento. Não está mais com dor agora, consegue comer, né? Não, ele tá comendo, a gente consegue, a raçãozinha a gente umedece um pouquinho, ele já tá comendo a raçãozinha. Então, tá bom, obrigado, doutora. Então, tá bom, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.